Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo deste que é o nosso canal e hoje trago-vos um vídeo que muitos de vocês gostam de ver, que é o vídeo das minhas prendinhas de aniversário, o tão esperado vídeo, que muitas vezes, muita gente não, até parece que é muita gente, tipo alguma gente manda a pedir, tipo, quando é que lanças o vídeo, quando é que lanças o vídeo, e é isso, vou-vos lançar agora o vídeo, para vocês verem o que é que recebi no meu aniversário. Mais uma vez, basta frisar que não é nada para me gabar das prendas que tive, nem nada, mas sim, porque recebi coisas assim que gostei bastante e que fiquei muito feliz por ter recebido, aliás, vejo que não recebi assim nenhuma prenda que eu realmente não gosto, e é isso, vamos lá passar às prendinhas. Além das prendas, que vos vou mostrar, recebi também dinheiro, mas ok, adoro os cromos, vou mostrar, e são as prendas físicas, por assim dizer. E eu não vou dizer aqui o nome de ninguém, vou dizer assim, mais ou menos quem é que me deu, mas não vou frisar nãos, por exemplo, a prenda que vos vou mostrar agora, foi a minha mãe que me deu. E é umas bands, super lindas e maravilhosas, elas são da coleção infantil, por isso eu não sei se há este tamanho para adulto, eu sei que infantil eles tinham até ao 39 deste modelo. Não sei-vos dizer de que tamanho até que também o tinham, mas sei que tinha até o 39, o meu é o 37. E eu gostei muito delas, porque elas são assim, ao mesmo tempo não são aquelas bands básicas, mas ao mesmo tempo são assim básicas, simples, não prendem assim com nada, e são super estilosas, a meu ver, tanto para gangas como para vestidos e tudo. E é isso. Eu não sou assim super apaixonada em bands, sinceramente, porque há modelos da bands que eu acho assim realmente muito feios. Peço desculpa para quem goste, mas os modelos mais tradicionais eu acho assim muito feinhos. Mas realmente estas eu achei tipo uma gracinha, são super lindas. E a minha mãe deu-me também, da Mad Beauty, uma paleta de olhos do Winnie the Pooh, que é a coisa mais maravilhosa que eu alguma vez já vi. Primeiro é assim, o packaging dela é qualquer coisa, tipo... Estão a ver? Ali o espelho, aqui tudo um trabalhinho de papel, de autorrelevo, e depois, gente, estas cores. Vocês não têm a noção. Eu estou completamente entusiasmada para experimentar esta cor aqui. Eu vou tirar o plástico, que é para dar para ver melhor, porque senão dá reflexo. São muito lindas. Reparem que já tenho aqui algumas a senha, que eu ontem estive a experimentar, depois de abrir a paleta, que era para ver se realmente eram boas. Mas esta aqui, glitterada? Esta aqui que é puro glitter. E ela tem... Não vou ser dizer, ela só passa uma vez e realmente fica. É complicado depois remover. Não sai assim o glitter, como qualquer coisa. E tem assim cores bem básicas. Está a prenda da minha mãe. E agora vou passar à prenda que o meu padrinho e família me deu. Que eu também adorei. Primeiro, é assim. Vinha assim numa saquinha linda e maravilhosa da Minnie. E vou-vos dizer que todo o conteúdo é da Minnie. Por isso, tipo... Enfim. Saquinha linda e maravilhosa. De beijo. Tem logo assim uma necessaire que é... A cara da riqueza. Assim, bem simples. Acho que é uma menina necessaire super linda para viagem. Sem a cara da riqueza. E ela vem lá dentro completamente recheada. Vou-vos mostrar o que veio aqui dentro. Nem tudo é relacionado à beleza, mas... Quase tudo. Pronto. Ok. Só tem uma coisa que não é relacionada à beleza. Foi este conjunto de palhinhas da Minnie. Em rosinha. Super fofas. Depois. Prosseguindo. Tem uma escova linda e maravilhosa. Em madeira. Que tem assim um pompomzinho rosa. E ela é toda ecológica. E os coisinhos de pentear são de madeira também. Ela é super linda. Todas estas coisinhas são da Primark. Depois tem uma tiarinha. Destas para fazer o... Skincare. Super fofa. Em rosinha e preto. Depois veio também uma máscara. Destas em tecido. Super fofa. Eu vou dizer super fofa para tudo. Veio uma bomba de banho. Também é a cara da riqueza. Assim toda cheia de glitter. E cheira muito bem. Não sei dizer o que é que cheira, mas cheira muito bem. Ele diz... E por último, não é necessário. Um creme de mãos. Que cheira super bem. Que tem a minha inicial. Duas amigas de escola trouxeram um aprendinho da Human Secrets. Em que cá dentro veio um pijama e uns chinelos do Snoopy. E para condizer, duas amigas de escola e os respectivos. Super fofos do Snoopy. E para condizer, o pijaminha. As calças são assim. Tem embaixo um punho. Um punho bem largo. Em cima tem assim este elásticozinho. O pijama é também o S. E a camisola até me é assim um bocadinho grande. Por isso, os tamanhos que eu uso são muito, muito relativos. Aqui a camisola. É assim mais básica. Tem aqui um pijama. Um pontinho azul. E embaixo também. E é branquinho. Continuando. Tem aqui a prenda da minha prima. E do namorado. Que é da Rituals. E eu acredito que seja a única prenda que eu vá trocar. Ou o par dela eu vá trocar. E eu vou já explicar porquê. Porque cá dentro vem. O chá da Ritual of Samurai. E eu já tenho este chá. Então vou trocar por um outro tipo de chá que eu ainda não tenho. E depois. Bem. A coisinha para tomar o cházinho. Que eu vou dizer que é. A cara da realeza mais uma vez. Todo em dourado. Pronto. E é daquelas coisas assim. Que eu acho lindas e maravilhosas. Mas que eu nunca compraria. Porque acho assim caro. Para o que é. Agora. Uma das minhas amigas. É uma sequinha toda fofa. Com uma florzinha e uma joaninha. Muito lindas. E tem cá dentro duas coisas. Da Primark também. Uma delas é. Estas canetas lindas e maravilhosas da Minnie. Todas em rosa gold e tudo mais. Eu vou vos mostrar. Eu ontem abri para ver o tipo de escrita que elas têm. E tem aquela escrita normal de azul. Em que ponto é esférica. Aquelas canetas assim. Bem normais. Mas o packaging delas é maravilhoso. Olha para isso. Mais uma vez é assim. Umas canetas que parece que tem a cara da riqueza. Cada uma mais linda do que a outra. Por último. Uma necessária que é uma em duas. Elas têm duas. Do Lilo e Stitch. No caso só dos Stitch. Em que a de fora é assim transparente. Meia de plástico. E diz Stitch. E Angel. Um tonzinho de azul. E a de dentro. Tem assim. Rosinha. E tal. Rosa por dentro. E é isso. Três amigas deram. Este saquinho. Que vem aqui dentro. Uma caixinha da The Body Shop. Tinha esta caixinha. Da The Body Shop. Que tem vários produtinhos cá dentro. Dá-me a sensação que a Body Shop está muito mais... Amiga do Ambiente. Ela sempre foi. Mas... Nos packagings dela. Por exemplo. Vinha tudo isto cá dentro. Para vocês mostrar o que tem. Tem. Podemos começar por aqui. Isto é uma bomba de banho. Tem um cheiro maravilhoso. Aqui é um esquilinho. Rosa. E... Eu percebi que há quatro modelos diferentes. No meu caso. O modelo do meu é este. E o que é que acontece. As bombas de banho. Antigamente. Da The Body Shop. Vinha-me embrulhadas em plástico. E agora reparei que vem tudo assim num... Num saquinho. Para... De papel. Para ser mais amigo do ambiente. Acredito. E... Super apoio essas ideias assim. Depois além da bomba de banho. Tenho. Um lip balm. Que é de morango. Um cheirinho de morango. Eu estou-vos a fazer assim. Como se você cheirasse. Mas realmente não dá para cheirar. De morango. Depois tenho um... Ai. Deu-me agora uma branca. Para lavar o corpo. Um gel de banho. Yeah. Tenho um gel de banho. Que é de... Óleo de amêndoas e mel. Tem um cheirinho muito bom. Muito, muito bom. Muito, muito bom. E depois. Bem. O respectivo. Sabonete. Iguazinho. Mesma fragrância. Bem. A mesma fragrância de creme de mãos. E bem. A mesma. No caso. Aqui não tem mel. É só. Óleo de amêndoas. Ou no caso. Leite de amêndoas. Que é um iogurte para o corpo. Como se fosse um cremezinho. E pronto. E é assim. Uma consistência. Também cheira muito bem. E por último. Bem assim. Coisinha. Ducha. Ducha. É. Uma coisinha assim. Você não sabe se... Bucha é isso. Ducha. Bucha. Pequenina. É ótimo para levar em viagens. Depois. Uma. Amiga. Que é mais como se fosse uma prima. Ou irmã. Uma vez que. Eu a vi nascer. E tudo mais. Deu-me uma prenda da primor. Em que vinha uma necessaire. Que diz. Silence. Nem sei ser assim toda. Uma espécie de uma bolsinha. E lá dentro. Sem produtinhos. Em que bem. Uma coisa para. E sim. Isto é estranho. É. Para lavar as costas. Para quem tem dificuldade. Em chegar às costas. Isto. Simplesmente. É para ajudar. A. Esfoliar. As costas. Parece-te dizer. Que a minha mãe. Já disse que. Quer ficar com ele. Depois. Bem. Aquilo que eu adoro. Sai-se de banho. Depois. Bem. Um. Sabonete. Tem um cheiro de. Parece tipo menta. Mas eu acredito. Que cheio de porto de lá. Ou qualquer coisa assim. E. Não. Na verdade. Eucalipto. E rosemary. Tem o creme de corpo. E por último. Tem o gel de banho. E agora. Só me falta uma prenda. Que é. De outra. Melhor amiga. Me trouxe assim. Várias coisinhas. E. Estou procurando começar. A vos mostrar. Primeiro. Deu-me. Assim. Um bazinho. Tem. A carinha do Mickey. Foi feita à mão. Ela disse que eu ajudou a fazer. Em que tem aqui uma suculenta. Que é suculenta. É natural. Eu não quero virar assim muito. Porque. As pedrinhas estão soltas. E pronto. E agora tenho que cuidar. Acho que vou pôr no meu escritório. Ah. Isto aqui é. Cana de açúcar. E depois. Deu-me. Da Note. Várias coisinhas. Estes bloquinhos do Harry Potter. Eles por fora são assim. São diferentes. Atrás. Assim. Mas por dentro. São todos iguais. Tem as folhinhas assim. Bloquinhos. Bloquinhos é uma coisa que eu uso. Bastante. Que eu adoro. Também da Note. Me deu assim. Uns imãs. Pequenininhos. Temos também assim. Organizer. Semanal. Depois. Por último. Da Note. Tem este copinho. Tem assim umas folhinhas. Mas o que é que eu já me percebi. Isto dá para customizar. Porque. Dá para remover aqui. E pôr. Aqui a imagem que eu quiser. Por isso. Sinceramente. Estou a pensar em customizar. E pôr uma coisa assim mais. A minha cara. A minha cara. E pronto. E ele é assim. É ótimo para o café. É ótimo para levar para o trabalho e tudo mais. E por último. E por último. Deu-me da Insight. Duas tiaras para o cabelo. Uma rosinha e uma beijo. Que. Esta prenda não sei se irei trocar. Porque. Não sei. Acho que não me imagino muito com ela. Ainda tenho que experimentar e ver. Como é que me sinto. Ver o meu feeling. Para tentar perceber se é uma coisa que. Eu vou acabar por usar ou não. Bem. Estas foram as minhas prendas de aniversário. Até o momento. E. Até. É isso. Porque acredito que não vai receber mais prendas de aniversário. Porque não estou a ver sem mais ninguém. Mas. Porventura. Receber. Mostraram no vídeo de compras de março. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Além de eu estar aqui com um herpes horrível. Porque eu tipo febre. E sempre que eu tenho febre. Acaba por me arrebentar a boca. Normalmente. Desde criança. Que isto me acontece. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram dê like. Se gostaram do canal se não são inscritos. Até o próximo vídeo. Bye bye.